Música Saudações galera do Tecmundo, eu sou o Leonardo Rocha e hoje eu estou aqui direto de Buenos Aires onde rolou um dos dois eventos aí de anúncio do Motorola One Zoom o novo smartphone que é o top de linha atual da Motorola com especificações intermediárias e que ela anunciou tanto aqui em Buenos Aires quanto lá na IFA na Alemanha ela deu a oportunidade da gente experimentar o aparelho, experimentar as câmeras deles durante o passeio que a gente fez aqui pela cidade e também a gente pôde levar o aparelho um pouco para o quarto, mexer um pouco nele e agora eu vou passar os detalhes sobre o dispositivo e também minhas impressões iniciais Começando pelo hardware, ele vem com um conjunto bem padrão para o intermediário o processador é o Snapdragon 675 e as memórias incluem 4GB de RAM e 128GB de armazenamento você pode usar um cartão micro SD se quiser mais espaço, mas vai ter que escolher entre isso ou dois SIM cards porque a bandeja é híbrida a bateria dele tem 4000 mAh e a Motorola inclui na caixa um carregador Turbo Power de 15W esse conjunto de hardware deve ser o suficiente para aguentar sem problemas o uso cotidiano e rodar alguns joguinhos também mas para saber se o desempenho realmente é bom e quanto tempo a bateria dura de fato só quando tivermos mais tempo para testar o aparelho a tela do One Zoom tem 6,1 polegadas, resolução Full HD e painel OLED que se não me engano, me corrijam se eu estiver errado, é o primeiro a usar essa tecnologia na família One outra coisa que aparece pela primeira vez na linha é um leitor de digitais sob o vidro que aqui usa tecnologia ótica e não ultrassônica segundo a Motorola, a IA do celular vai gradualmente aprendendo os padrões do seu dedo e melhorando o reconhecimento com o tempo e ainda aqui na frente a gente encontra um notch em forma de gota d'água onde fica a câmera frontal ela tem 25 megapixels e usa tecnologia quad pixel para juntar 4 pixels em um e melhorar a sensibilidade à luz mesmo no escuro mas quem quiser pode desativar isso nela para fazer fotos com todos os 25 megapixels uma coisa que vale mencionar é que o Zoom é o primeiro aparelho da linha One da Motorola a não fazer parte do programa Android One segundo eles, essa escolha veio dos fatos de que o programa não é algo essencial para os consumidores e que o Android padrão da Motorola já traz uma experiência bem próxima com funções extras da Motorola isso até que é verdade do ponto de vista de usabilidade mas nas atualizações as pessoas acabam perdendo sim para o One Zoom, a Motorola promete um update para o Android 10 e atualizações trimestrais de segurança por dois anos já se ele estivesse no programa Android One, seriam dois updates grandes garantidos mas o maior atrativo do aparelho, que inclui o motivo do nome dele está na traseira, no conjunto de quatro câmeras o principal é um sensor de 48 megapixels com estabilização ótica que também usa tecnologia quad pixel para juntar 4 pontos em 1 e melhorar a sensibilidade à luz só que diferente do sensor frontal, aqui na traseira não dá para desativar isso então as fotos finais acabam saindo com 12 megapixels no principal além dele, a gente tem também um sensor ultra-wide de 16 megapixels com ângulo de 117 graus que pode ser usado para fotos ou vídeos a terceira câmera é a que explica o nome do aparelho ela conta com um sensor de 8 megapixels, estabilização ótica e lente para zoom ótico de 3x e o quarto sensor é um pouco mais simples, de 5 megapixels e está aí só para ajudar a melhorar o efeito de profundidade na hora de usar o modo retrato a gente teve a oportunidade de fazer um passeio rapidinho com o celular aqui em Buenos Aires então se tudo deu certo, vocês devem estar vendo algumas imagens que a gente fez com ele aparecendo aí na tela em todo caso, eu vou deixar um julgamento mais justo sobre a qualidade das fotos e do aparelho como um todo para depois que eu tiver passado mais um tempo testando o celular ah sim, e confirmando os rumores, agora que o sensor de digitais saiu da traseira a Motorola resolveu dar outra função para o logo e permitir que ele funcione como um LED de notificações mas ele só acende na cor branca então nada de RGB aqui para quem curte um visual mais gamer e é isso aí, esses foram alguns detalhes e impressões iniciais sobre o Motorola One Zoom ele já está disponível para compra hoje aí no Brasil nas cores Titanium, Bronze e Violeta e quem quiser adquirir vai ter que desembolsar R$ 2.500,00, que é o preço de lançamento dele ou então você pode esperar alguns meses que ele com certeza vai abaixar daqui a algum tempinho enquanto isso, quem não estiver disposto a esperar, mas quiser um aparelho da família One da Motorola pode olhar aí na descrição para encontrar os melhores preços atuais para os modelos que já estão disponíveis também eu vou ficando por aqui, agradeço quem acompanhou, deixe seu like deixe também suas perguntas sobre o dispositivo que a gente vai tentar responder no review e já se inscreve no canal e clica no sininho para acompanhar todas as novidades aqui do Tecmundo um abraço e até a próxima!